No, it's not the same as it was As it was As it was Ó pessoal, chegando agora, tudo bem? Tudo bom, gente? Fica à vontade, tô precisando de alguma coisa? Um relógio, talvez? Tudo bom, moço? Tudo bem? Você é daqui de juí? É? Legal, sou de São Paulo, cheguei no horário, acredita? Vai ficar à vontade aí, viu? Vocês são de onde? Santo Ângelo, é longe daqui? Tá me sentindo mais importante, né? O cara veio até aqui me ver, vocês são de onde? Eu sou de Santo Ângelo Santo Ângelo também O que vocês fazem lá em Santo Ângelo, na sua vida? Eu sou bancária Bancária, bancária Ou posso ajudar? É uma diferença Tem, não tem, não é? Parece que é gerenciar, não é? Posso ficar aí embaixo, tá só na manhã do senhor? Senhor Tem a galera que dá uma durmentizada na produção, né? Outro dia eu tava no show, falei pro cara Você trabalha do que? Ele falou, sou design de parede A mulher dele falou, ele é pintor Tem design o que, rapaz? Faz barulho e julis! Música 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 Tchau!